rapaziada aproveitando que os aparelhos estão ligados aqui né, a gente vai trocar uma ideia aqui e vou mostrar para vocês como ficou os cortes da divisão das cinco vias aí, lá tem quatro sub tocando para quem já é velho no canal, quem é novato por aqui tem quatro sub tocando, tem os médios são de 12 tem fenólica, tem super tweet e tem as titânio, então cada um está trabalhando em vias separadas a gente vai testar uma por uma aqui para a gente ver a diferença, vamos começar aqui logo pelas vias das altas vê só, eu tenho uma via só para trabalhar super tweet aí, aqui ele está de 6K, se a gente for para olhar o corte ele vai estar de 6K, a partir de 6K para cima, eu tenho uma titânio, ela está trabalhando a partir de 1K8 adiante, eu tenho a fenólica, ela está restringindo tanto o grave né, o médio grave quanto o agudo então ela está de 6K a 700, eu estou cortando bem baixo, mas é o corte que para mim, como eu não tenho um expansor tão grande ali, eu preciso descer um pouco para encorpar um pouco o som dela, isso quando você tem um expansor aquele jarrão conhecido lá, aí você desce bastante sem precisar sacrificar tanta potência lá no drive aí eu tenho o médio, o médio muita gente corta mais baixo, só que eu subo bastante, eu gosto do médio lá em cima então eu estou com o médio aqui, vamos ver o som do médio aqui né vou levantar um pouco o som o médio eu estou começando ele com 111 aqui no processador, a gente dá uma olhada aqui e está ainda até 2,5 galera, muita gente vai dizer que isso aí está alto, mas é porque a sonoridade do médio eu vou ajustando de acordo com o que eu gosto, sabe então o médio ali, como eu não tenho um, é um assunto interessante para a gente conversar mais na frente como eu não tenho como descer tanto um drive, nem ter esse preenchimento com outro falante ali por enquanto eu tenho que subir muito o médio, quando eu puder colocar um falante entre o médio de 12 e o fenólico aí eu vou poder descer mais um pouco o corte dele, porque vai ter um falante ali preenchendo então eu vou baixar aqui um pouco, porque está cada via vamos aqui, baixar o volume aqui dos drives parece que não está tão alto é o comercial aqui a gente vai sentir o som de cada um drive, pitânio super sweet e aqui está o sub aí como está no comecinho ali, eu vou deixar travado aqui e ver só uma coisa galera eu estou usando aqui um amplificador, quem já é veterano do canal sabe, é o Tarampis, ele tem 40.000 rms lá tem 4 sub de 21 polegadas, cada um tem 2.500 rms então eu não preciso aumentar muito desse amplificador, já tem muito som o ganho dele não precisa estar muito alto, né então o processador, para eu poder aumentar bastante o processador aqui eu tenho que limitar lá no ganho do amplificador, porque senão vai liberar muita potência então eu tenho que estar equilibrando esses ganhos, eu faço os cortes e equilibro os ganhos vou equalizando as caixas, cada via individual, de acordo com a sonoridade da caixa feito o corte, equaliza a caixa e ajusta o ganho depois um por um, para casar todo mundo e ficar todo mundo alinhado vocês vão entender porque eu não abri mão do super tweet e também quis acrescentar a titânio no som o super tweet galera, dá um agudo, olha, que agudo a super tweet, a titânio nunca vai dar esse agudo porém ela desce mais que o super tweet e a fenólica não consegue subir tanto então quando você usa só titânio com médio você tem pouca agressividade nessas vias quando você usa corneta fenólica e super tweet você tem um buraco nessas faixas das altas frequências então aí você tem muita agressividade, mas você tem um buraco quando você coloca cada alto-falante no seu devido lugar fazendo o seu papel ele preenche e o conjunto disso fica uma qualidade extremamente satisfatória a gente consegue ter uma distribuição, um melhor aproveitamento tanto dos amplificadores quanto dos falantes que eles vão estar trabalhando no máximo deles vão estar trabalhando cada um fazendo a sua função ali então eu vou soltar um pouco aqui eu tenho um volume aqui galera tá em praticamente zero dB vou só abaixar um pouco aqui e a gente vai liberar o médio e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Eu estou testando aqui o sub Ele está trabalhando Vamos confirmar aqui Eu estou dando um cortezinho De nada praticamente aqui Está aqui O sub, isso mesmo Está começando aqui de 27 A 119 Eu já usei algumas situações Que eu subia mais E teve, eu nunca cortei Essa parte aqui Abaixo Essas frequências baixas Porque eu sinto que completa muito o som lá Entendeu? Mas eu não condeno quem corta Nessas caixas aí As câmaras são seladas Elas tem um melhor controle no cone Então eu faço alguns ajustes Nessa equalização Nesses cortes De acordo com algumas caixas galera Essas câmaras seladas lá Elas tem essa característica De ter uma fidelidade bastante interessante Aí você faz um corte Que muitas das vezes não vai funcionar muito bem Numa caixa doutada Mas nessa caixa Vai funcionar bastante Vai ter vídeo dessas caixas line aí Falando especificamente As mudanças que eu fiz nela E vai ter um acréscimo ali De uma via De umas caixas ali Com 15 polegadas Entre essas caixas line E esse sub Ela com Um falante de 15 Cornetada Pra ela trabalhar na região Entre o sub E entre os médio grave Lá de 12 Ela não vai subir Nem vai descer muito Vai ser uma região ali Que eu ainda sinto falta aí Eu sinto essa pouca agressividade Nessa região aí E eu vou conseguir Suplir com essa caixa E pra ela não ficar somente com isso Eu quero acrescentar Um salantezinho De 6 polegadas Talvez dois Com uma titânio por caixa No meio do Como se fosse um plug de fase No meio Eu vou estar pensando Num projeto Vai ser uma caixa aérea Pra funcionar junto Com as lines empenduradas Ficar bem interessante E se eu quiser fazer Uma line só um conjunto Também vai ter Muita agressividade Com as caixas aéreas Completando essa região Que eu ainda sinto A deficiência Óbvio que os subs Não são feitos pra isso E nem aquelas caixas ali Por conta do tamanho Da corneta E do tamanho Ali atrás Da câmara Não ter duto Ela não alcança Tantas regiões baixas Como eu queria Mas eu vou estar Suprindo com essa outra Faixa de frequência aí E a ideia De colocar mais Uns falantes De 6 polegadas Entre o 12 E a fenólica É justamente Pra eu preencher Uma lacuna Reforçando mais Essa região aí Pra ter uma melhor Fidelidade Que um som Muito flat Mas com muita Agressividade Mesmo Então Acompanha aí Essas modificações Futuras Aqui as questões De ganho Galera Vocês podem observar Se a gente for Pra olhar Tá tudo baixo O grave tá 4,9 dB O médio Como o amplificador Tem menos sensibilidade No pré Tá um pouco mais alto Mas a entrada aqui Tá 0 dB 0 dB Agora 0 dB Aqui Eu tenho Tudo baixinho Tá menos 3 dB Nos fenólicos Aqui nos agudos Que são super tweet Tá 3 3 no caso 3 dB Esse outro aqui Eu tenho nem 0,7 dB Então tem muito som Pra levantar ainda Não é o caso Vocês não tem Vão ter a noção Óbvio Como a gente tem Pessoalmente Aqui pelo telefone Mas ouça esse vídeo Outra hora Com fone de ouvido E observem A sonoridade Eu não vou buscar Aumentar muito Porque vibra todo O telhado aqui De uma cobertura Que eu tenho aqui Ao lado Principalmente Se eu só testar As regiões dos graves Vou soltar aqui Um pouco o fone Pra gente sentir Um pouco aqui O efeito E mais uma vez Aqui as guias separadas Olha lá Lembrando galera Que as vezes Eu preciso de acordo Com a música Ajustar o ganho As vezes tem pouco agudo Eu subo aqui Eu não mexo mais Nos cortes De frequência Eu vou fazer Apenas os ajustes De ganho De acordo com A proposta Da musical Às vezes tem pouca Musicalidade Naquelas percussões As vezes você precisa Dar uma aumentada Mais tanto no médio Quanto nos drives Então fica bem interessante Essas aplicações Assim Por você ter como Alcançar Um nível De SPL Extremamente alto Com os drives Totalmente individuais E sem Digamos Causar nenhum esforço Porque cada um Vão atrapalhando Na sua região Vou deixar aí Pra vocês ouvirem Mais um pouco Quando Eu O que é isso? Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, fica todos com Deus, aquele abraço, valeu galera!